Olha, depois que a defesa da jovem presa na operação Beberrena, lembra disso, né? Lembra? Envolvendo uma jovem que foi presa aqui na cidade de Uberlândia de 23 anos, ela que é acusada de stalkear, de ser um stalker de um médico da cidade de Ituiutaba. Essa história a gente vem acompanhando, vem trazendo repercussões e os advogados de defesa dela pediram a revogação da prisão dela. O juiz da cidade de Ituiutaba negou esse pedido. Carolina Barro chega com as atualizações aqui no nosso Balanço Geral. Carol, bem-vinda, boa tarde. Oi, Rafa, muito boa tarde para você. Para quem nos acompanha também no Balanço Geral, um caso realmente de grande repercussão nacional, né? Beberrena, aqui de Ituiutaba, a jovem de 23 anos que foi presa em Uberlândia, ela que cursava nutrição em uma faculdade particular aqui da cidade, era considerada foragida há um ano e três meses, desde a última vez que a polícia de Ituiutaba havia pedido a prisão dessa jovem. Então, ela só foi encontrada um ano e três meses depois aqui em Uberlândia. E o juiz da comarca de Ituiutaba, ele manteve a prisão preventiva dessa jovem. Ela continua presa aqui em Uberlândia, na penitenciária. Ela que é acusada de stalkear, de perseguir um médico lá de Ituiutaba, fazer várias ameaças, não somente para ele, mas para familiares dele também. Também esposa, um filho de 11 anos, hoje com 11 anos, né? Um caso que já se arrasta desde 2019, de acordo com a própria vítima, com esse médico que conversou conosco lá em Ituiutaba. Bom, a defesa dela entrou com um pedido de revogação da prisão preventiva em prisão domiciliar. E pediu também a restituição, a devolução dos aparelhos celulares dela, que foram apreendidos durante a Operação Beberrena. Mas esses pedidos foram realmente negados. Como você bem adiantou, ela continua presa na penitenciária aqui da cidade de Uberlândia. E para negar esses pedidos, o magistrado justificou o seguinte. A ré já havia descumprido algumas medidas cautelares que haviam sido impostas a ela em favor do médico e da família dele. Como ela fez esse descumprimento? Ela se aproximava da família, ela vigiava de acordo com as informações do próprio médico e da defesa dele. Ela estava sempre por perto, cercando, tentando conversar com ele, fazendo abordagens, ia no serviço, ia em casa, ligava, mandava mensagens, que inclusive chegaram a 1.300 mensagens em um único dia, de acordo com a própria defesa do médico. 500 ligações por dia. Então, tudo isso configurou um agravante, no caso, para que esse magistrado considerasse a prisão preventiva dela, a manutenção da prisão preventiva. Além de tudo, ela continuava cometendo os crimes, né? Porque desde 2021 o crime, o stalker é considerado um crime e o stalker encontra as vítimas. Bom, nós vamos relembrar um pouco aqui desse caso, porque desde 2019, nós que conversamos com ambas as partes desse caso, né, que é o bebê Rena de Ituiutaba, primeiro nós conversamos com o médico, ele disse que desde 2019, essa jovem de 23 anos, após três tentativas de auto-extermínio, ou seja, de suicídio, ela teria procurado atendimento médico na emergência e em todas as vezes ela teria sido atendida por ele. E aí teria desenvolvido, então, uma paixão por ele, uma paixão meio que obsessiva e, segundo ele, não correspondida também. E aí ela passou a procurá-lo em seus atendimentos particulares, dizendo que ele devia atendê-la, porque era algo espiritual, era algo sobrenatural esses encontros, e ele tendo evitado tantas vezes que as tentativas dela se consumassem em morte. Então, ela teria desenvolvido essa paixão por ele, quando ele percebeu essa insistência, isso tudo a gente está falando na versão do médico, quando ele percebeu essa insistência, ele pediu que ela procurasse um atendimento especializado, com psiquiatra, com os bombeiros, nos momentos em que ela se automutilava e mandava vídeos para ele, falando que só ele podia salvá-la. E quando ela percebeu que não daria certo, ela teria passado a invadir a privacidade deles, do médico e da esposa, com ligações. Muitas ligações por dia, perseguições no sentido de até correr atrás do veículo dele, chegou ao ápice de roubar o celular da esposa desse médico, tendo agredido, inclusive câmeras de segurança registraram esse momento. No vídeo cedido para a nossa equipe de reportagem, mostra tanto a jovem de 23 anos, quanto a avó dela, ambas agredindo essa esposa do médico, a avó que tem 70 anos, e que inclusive chegou a ser presa também pela lesão corporal e pelo roubo do celular. As duas foram presas naquela ocasião, ficaram presas por dois dias, mas depois foram soltas. E a partir daí, quando a situação foi se agravando, esse médico registrou 38 boletins de ocorrência ao longo desse período, a polícia decretando então a prisão dela, ela teria fugido aqui para Uberlândia, onde até começou a cursar nutrição em uma faculdade particular, e era considerada então foragida. Agora ela está presa, já há praticamente duas semanas, e o juiz então manteve essa prisão preventiva, considerando todo esse cenário de ataques dela, de perseguições dela, mesmo tendo medidas protetivas que impedissem, que tentassem pelo menos impedir a chegada dela. Nós também falamos com a defesa dessa jovem de 23 anos, e a defesa alegou o seguinte, que na verdade, o pano de fundo disso tudo teria sido que eles tiveram um relacionamento e juras de amor eterno, juras de que eles ficariam juntos, e ela teria desenvolvido essa obsessão. A nossa apresentadora, Luciana Leite, que entrevistou a defesa, ela inclusive chegou a perguntar se ela tinha algum transtorno, e o advogado de defesa próprio disse que não, que ele não tinha, que não há nada que justifique o cometimento dos crimes, já que stalking, perseguição, roubo, lesão corporal, tudo aquilo, são considerados crimes. Não há nada na mente dela que justifique isso, psicologicamente falando, mas que a defesa leva todo esse cenário como um pano de fundo para estabelecer essa defesa mesmo da vítima perante o julgamento, e agora é esperar, esperar que as coisas se desenrolem, o fato é que ela continua presa aqui na penitenciária de Uberlândia, enquanto a polícia segue com as investigações. E claro que o nosso jornalismo vai seguir acompanhando cada passo, trazendo as repercussões e atualizações aqui no nosso programa, a gente faz isso com responsabilidade sempre, ouvindo todas as partes para explicar para a nossa população o que vem acontecendo. Pediram aí a revogação em relação a essa prisão, mas isso não aconteceu, ela continua presa, continua presa, até por causa das outras medidas que ela descumpriu, isso de acordo com o juiz que teve essa decisão. Obrigado, obrigado Carol. Qualquer novidade, a gente volta a trazer os detalhes, e você o que pensa sobre isso, sobre todo esse assunto, que está dando ainda o que falar, muita gente comentando em redes sociais, desde o fim de semana, quando essa história veio à tona no Brasil inteiro, o que você pensa, qual a sua opinião, participe com a gente, fica à vontade, amiga e amiga.